11 de novembro 2018 CESC abre seleção para contratar diversos profissionais da educação em Anápolis ao todo estão sendo ofertadas 18 vagas com salários que podem chegar a R$ 6.607,03 o Serviço Social do Comércio, CESC, está com seleção aberta para contratar diversos profissionais para atuar em Anápolis. Os editais contemplam as funções de orientador educacional, coordenador pedagógico, secretário escolar, diretor de escola, professor de ensino fundamental I, informática educacional, educação física, inglês, música e xadrez. O processo conta com três etapas e os interessados devem cadastrar currículo e se inscrever pelo site do CESC até as 14 e 30 de 12 de novembro. Confira os requisitos, orientador educacional, 01 vaga ensino superior completo em pedagogia, com especialização em psicopedagogia ou orientação educacional, experiência com orientação ou coordenação pedagógica, conhecimento em informática, pacote office, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 3.506,87 para 40H semanais. Coordenador pedagógico, 02 vagas ensino superior completo em pedagogia, com pós-graduação na área educacional, experiência em coordenação pedagógica, conhecimento em informática, pacote office, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 2.337,91 para 40H semanais. Diretor de escola, 01 vaga ensino superior completo em pedagogia, desejável especialização em gestão escolar e, ou outras áreas afins, experiência em coordenar e supervisionar as áreas pedagógica, administrativa e financeira da escola, experiência em liderança de equipe, conhecimento em informática, pacote office, disponibilidade para viagens, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 6.607,03 para 40H semanais. Professor de ensino fundamental I, 08 vagas ensino superior completo em pedagogia, experiência em regência no ensino fundamental I, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 22,90 hora, aula para 30H semanais. Professor de informática educacional, 01 vaga ensino superior completo, licenciatura, especialização em informática aplicada à educação ou área correlata, experiência em regência no ensino fundamental I, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 22,90 hora, aula para 8 horas semanais. Professor de educação física, 01 vaga curso superior completo em educação física, licenciatura, registro no conselho regional de educação física, experiência em regência no ensino fundamental I, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 22,90 hora, aula para 8 horas semanais. Professor de inglês, 01 vaga curso superior completo em letras com habilitação em inglês, ter domínio didática para trabalhar o conteúdo da disciplina, experiência em regência no ensino fundamental I, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 22,90 hora, aula para 8 horas semanais. Professor de música, 01 vaga ensino superior completo em música, licenciatura, experiência em ministrar aulas de música para crianças, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriados, salário de R$ 22,90 hora, aula para 8 horas semanais. Professor de chadez, 01 vaga ensino superior completo em música, licenciatura, experiência em ministrar aulas de música para crianças, disponibilidade para atuar, se necessário, aos finais de semana e feriado, salário de R$ 22,90 hora, aula para 8 horas semanais. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.